A CIDADE NO BRASIL Asm. Are you sure? Did you go? Did you go to oder? Uh, da. Ism. Ah! Dona! O que é isso? Hum hum hum, hum hum hum. Hum? Hum 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 hum. Hum 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 hum. Vem no chão, não é assim. Vem no chão, não é assim. Hey, hey, hey. Hum. Hum. Vai ver se a gente não a cras. Vem no? Vem no chão, vem no chão, vem no chão. Tá fazendo pinha! É, certo! Brata! Que somente! Brata! Agora vamos pegar um velho! Vai para lá! Porque eles estão saindo! Chega aí... Guys! Pra sempre ser o Ianゲ, porque agora Vamos ficar aqui Os caras Vem nos deixaram Umance As DA96 Umismo Umismo Idem foi No Uya, uya Oque menuncio em nós Eih Eu sou deha Eu sou dejo , eu esticIDE O que é que é? Eu sou de seventeen Eu sou de слова Ah! Hm! Premiro de um aimer! Você andalusford! Err!! Ehehehehai! Você não consegue fazer isso! Vem! Estou volantilassom! ника-ange! Vem assumem! Inôens? Hm? Hm? Uhum.... Hm? Oh além da conservação hai já cheguei grason eu acho que não foi eu não estou O que é isso? Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Ei! 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 Não entendo! Doubante! E aí Ah! Tchau! Queza! Ah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaaaaaaaaaah O Maléia Aaaaaaaaaaaan Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Um, não é? Tomei um pouco, não é? Tomei um pouco. Tomei um pouco mais de volta? Oh! Humm! Humm! Humm? Humm? Mas eu vou te matar o meu ombro, eu vou te matar, eu vou te matar o meu. Eu vou te matar o meu. Eu não sei, eu vou te matar o meu. Hum, hum.. Hum, hum, hum! Du me apesar! Por Where am I nos saw ? Odee 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 o LORD? O Он Um.. Ud большim político.. Odee o betas, tá��요? Um, 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 um. Ah? Vai, vamos lá. Vai, vamos lá. Diga, não vai cantar. Tome, não vai não, mas... Ah... 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 Eu não estou com medo. Ah! 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 To be open with the- Oh, I'm not late. A- Aah! Oh... O que ele descobriu? Muito obrigado, Freda e teria campeões sobre isso na식ação. ужible, cara! T peppers não pertencem mais guided T medicará. Tome na mão! Tome na mão! Tome na mão, tá realizando isso em mim? Isso que eu acho Não, gente não. Não, não dá pra ir. Boobá. Hum? Oh? Hmm... Ah! 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 Oh! Ah! 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 Ah, oh! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?